Bom, estamos aí na semana 7 do clube, fazendo uma discussão sobre a implantação das plataformas digitais colaborativas. E o Cordeiro me pergunta, antes de radicalizar a governança, teremos a migração do 2.0 para o 3.0. Podemos afirmar que os processos organizacionais serão gradualmente abertos ou vai acontecer tudo ao mesmo tempo agora? Bom, aí tem uma discussão, Cordeiro, que eu acho que é a seguinte, baseado no que está escrito, no que eu consigo analisar da história. Então, aí, quando as pessoas começam a fazer essas projeções, eu falo, ah, eu acho isso, eu acho aquilo. O que eu analiso na história? Olha, a última revolução cognitiva, as mudanças demoraram 350 anos para virar, digamos assim, um projeto político, social e econômico, para as pessoas cortarem a cabeça do rei, tendo aí um processo na Inglaterra, em termos de mudanças, antes, depois nos Estados Unidos, que se criou uma Constituição, uma República, e depois na França. E depois a coisa se disseminou ao longo do tempo. No Brasil demorou 100 anos depois, de 1800 para 1900, para aparecer a República. Então, foi um processo lento. Tem um cara, que é o Nasbit, que ele diz que o futuro é regional, ele não é atemporal. Então, se você, por exemplo, pegar determinados segmentos e nichos, na área da música, na área da mídia, na área dos táxis, que a gente está vendo aqui, esse movimento dos aplicativos, na área, quer dizer, na área dos hotéis com o Airbnb, na área de venda de livros usados na estante virtual, na área da venda de produtos usados, que é o caso do mercado livre, isso aí já é realidade. E já é realidade também que as pessoas estão usando essa nova mídia, estão mudando a sua plástica cerebral, os alunos não estão mais conseguindo ter a mesma performance em sala de aula, não tem mais a mesma perspectiva, quer dizer, existe uma coisa que é em aberto. A primeira coisa que a gente tem que ver é o seguinte, as coisas não são em bloco, a humanidade não caminha em bloco. Ela não dá um passo todo mundo junto, agora é um passo todo mundo para frente. Vai depender da conjuntura de cada lugar, de cada situação, etc. Então existe uma macro tendência numa determinada direção e cada organização vai responder de uma determinada maneira, cada região vai responder de uma determinada maneira. Você tem aí mudanças nas cidades que estão acontecendo no mundo todo, você tem mudanças na política que estão acontecendo no mundo todo. Então tudo isso, quer dizer, essa ideia de que vai haver uma coisa assim, única e da mesma maneira e tudo junto, não vai ser assim. Então, quando você fala, podemos afirmar que os processos organizados serão gradualmente abertos, eles estão se abrindo. As organizações estão tentando dar respostas para esse movimento. É o consumidor reclamando no reclame aqui, é o consumidor muito mais ativo, é o consumidor reclamando muito mais, é o colaborador que chega e não se adapta ao modelo hierárquico muito fechado, é o jovem que vem questionando muito mais do que questionava antes, é a velocidade dos concorrentes, dos antigos concorrentes e as mudanças dos novos concorrentes, dos concorrentes que vêm com um modelo completamente diferente de negócio. Então tudo isso está acontecendo. Então depende do nicho, depende o quanto aquela organização trabalha com matéria-prima, quanto ela trabalha com serviço, quanto ela trabalha com informação. Então tem uma série de fatores aí que vai influenciar. O que eu digo sempre para as organizações é, isso é a minha avaliação, é a minha percepção dentro dessa discussão que a gente está fazendo. Não estamos discutindo se a mudança vai acontecer ou não. A discussão que existe nas organizações é quem vai liderar esse processo. E os líderes já estão aí. Na área de mídia o Google já tomou conta. Você vê que se você pegar, por exemplo, o valor, se a TV Globo tivesse ação na Bolsa de Valores, as ações da TV Globo teriam despencado na Bolsa. Porque hoje o público que assistia a televisão há 10, 15 anos atrás era um público jovem, muito mais jovem do que é hoje, muito mais rico do que é hoje. O público hoje da televisão aberta é muito mais pobre em termos de poder aquisitivo e muito mais velho. Então, isso em termos de perspectiva de futuro é muito ruim. E quais são os projetos inovadores que a TV Globo está propondo ao mercado? Quais são? Nenhum. Zero. Não existe nenhum projeto inovador, disruptivo, que eles estejam propondo. Então, a situação é de perda de valor e de saída da liderança, saída de ser uma locomotiva no mercado para passar a ser um vagão. Estão ali como vagão, continuam as editoras de livro, a mesma coisa. Então, elas estão ali. Estão no mercado? Estão. Mas cada vez mais, se você for analisar com calma, elas estão vivendo cada vez mais de passado. Ou seja, elas vão para os bolsões, eles foram buscar o público, que é essa nova classe média, e o pessoal mais idoso, mais velho, que está resistindo a essa mudança. tentando, em algum momento, fazer um programa mais jovem, etc., para chegar nesse nicho, etc., mas não conseguem ter um projeto inovador que consiga retomar uma determinada liderança, porque para você retomar a liderança, para você ser líder, você tem que ter uma clareza do cenário. E isso falta para o cara que está totalmente estruturado dentro desse novo. está assim, foi o grande beneficiário, os grandes beneficiários da governança que está acabando, esses têm muita dificuldade para migrar para a nova. Porque é como se fosse assim, está se sentindo roubado. E a partir daí, ele não consegue se recuperar. Ele não consegue ter cabeça fria para começar a pensar nesse mundo novo de uma maneira diferente. Então, o que eu digo é o seguinte, que as mudanças já estão acontecendo e não existe uma crise no mercado. O mercado vai bem, as indústrias, a música vai bem, o mercado de leitura vai bem, o mercado de energia vai bem. O problema que está acontecendo é que as organizações tradicionais estão deixando de ser locomotivas e sendo vagões e estão aparecendo novas locomotivas. São essas novas locomotivas que estão tocando o processo. E essas organizações estão ficando para trás. Não está... Isso é uma coisa recente que eu estava trabalhando. É o seguinte, as mudanças não estão acontecendo com mais velocidade porque existe uma rede político legal que impede que surjam bancos, que impede que surja novas empresas de saúde, novas empresas de celular. Existe toda uma regulação que impede que essa inovação vá atingir, como é a briga agora do UBS com os táxis. Então, existe toda uma regulação que está impedindo isso. Mas, no momento... E agora vem, então, na minha avaliação, um movimento muito forte liberal que vai tentar abrir... Você vai ver que todo esse movimento de startups vai forçar, vai estar junto com esse movimento liberal no sentido, assim, de quebrar essas amarras para que a inovação venha forte. Aí, no momento que esses movimentos liberais começarem a surgir, vai haver uma espécie de casamento entre os movimentos liberais e esses movimentos das startups, dessas novas empresas que vão querer, quer dizer, desenredar esse mercado todo que está beneficiando um conjunto de organizações que já estão obsoletas, que já são vagão, que não estão deixando que a mudança aconteça. E estão segurando, já não estão mais segurando na inovação, já não estão mais segurando na meritocracia, estão segurando nas legislações que impedem que essa mudança aconteça. Então, o que está impedindo a mudança hoje não é a tecnologia, é a marra legal que foi construída no século passado, desse espécie, assim, de capitalismo de Estado que impede que a inovação aconteça de forma mais radical. O exemplo típico disso é a garotada que quis criar um site de vizinho e empresta dinheiro para o vizinho e o Banco Central não deixou. Por quê? Porque não estava dentro daquela legislação. Então, isso tudo é um exemplo típico de que essas mudanças estão sendo seguras na base da legislação e não na base da competência da meritocracia. Bom, é isso. gente tá notificando que vocês ficam